Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal porque esse vídeo é curtíssimo, mas é uma notícia muito boa, muito boa, bombaste que eu ia falar. Gente, olha só, eu tô com essa revista 18, ciclo 18, Natura, eu não tenho as datas ainda, eu já pedi pra gerente me passar as datas, mas é pra mostrar isso aqui pra vocês. Vocês estavam me pedindo muito, pedindo muito pra Natura e sim, senhor, Sr. N está de volta. Eles colocaram como lançamento, eu não entendi, mas tenho certeza que é o Sr. N de 1979, que a gente tanto ama, o Del Corporal, que a gente tanto não vive sem, né? Ele não tá ainda com refil, então só tá a embalagem em promoção. Então, gente, corre, pede pra sua consultora, entra na Natura, lembra da sua consultora, lembra da Grazi Cosmetic que tá contando isso em primeira mão pra você, entendeu? Então, escolhe lá, quero a consultora Grazi Cosmetic, da Zela Cristina Azan, nome popular. Então, gente, já faz o seu pedido, sempre sai na Rede Natura primeiro. Então, eu vou ficar de olho, vou deixar o link aqui na descrição, todo dia você entra, vê esse vídeo que é curtinho e já clica no link pra ver se já tá disponível pra vocês. Mas vai tá em todas as nossas lojas também, Natura, do shopping, vai tá em todos os lugares, tá bom? Então, eu já fico super contente. Se você ficou contente, deixa like, se inscreve no canal, que tem muito vídeo contando muita novidade aqui também, tá? 12 anos Grazi Cosmetic com Natura, com Avon, com você. Um beijo, até o próximo vídeo, forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho